E aí galera, beleza? Novidade incrível pra vocês, pensa que massa pessoal, saca só na novidade Eu queria fazer algo que fosse diferente, negócio que pudesse ajudar muita gente E enfim, principalmente pra quem tá começando ou já quem tá algum tempo pedalando Mas precisa de algumas informações técnicas na parte da manutenção da bike Aqui no vídeo do YouTube tem muita informação, tem bastante coisa, tem bastante dica legal Porém, tá tudo desconexo, né? Então tá um vídeo aqui, outro vídeo lá Então vocês não conseguem encontrar certos vídeos, como regular marcha, remendo, muitas coisas Então eu queria fazer algo pra ajudar essa galera Pra isso a gente bolou um evento que vai ser legal, gratuito pessoal Vai ser através de um grupo fechado do Facebook e vai ser uma live E através dessa live são três dias que a gente vai tirar dúvida da galera E fazer um cursinho básico, né? Ensinar muita gente sobre vários itens Então antes de começar o vídeo que vocês vão assistir Eu vou deixar aqui o convite pra vocês participarem São três dias São dia 30 do 4, dia 1º do 5 e dia 2 do 5 Como que faz pra participar, como que faz pra entrar no grupo do Facebook, Herbert? Vai ter aqui na descrição do vídeo um link que você vai ser direcionado pra um grupo do WhatsApp Um grupo fechado no WhatsApp E lá nesse grupo do WhatsApp vai ser, no dia certo, vai ser liberado pra você entrar no grupo fechado do Facebook E fazer parte lá e, enfim, conseguir fazer parte desse grupo com a galera E vai ter, vai ser incrível A live vai ser incrível, vai ser três lives, três dias Vai ter bastante conteúdo legal, vai ajudar muita gente Então, espero vocês lá na live Dia 30, dia 1º e dia 2 Vai estar muito show Espero vocês lá E aí, beleza? E aí? Já tá lá no grupo do WhatsApp? Ainda não? Mas o que você tá esperando? Pelo amor, hein? Cara, vai estar massa a live Vai estar massa a live Do dia 30 a do dia 1º E no dia 2 vai estar incrível Os dois primeiros vai estar massa No dia 2 vai estar incrível, que é o terceiro dia Tem uma novidade muito massa Enfim, deixa pra lá No vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que é mais comum de acontecer nas bicicletas E muita gente acaba ficando assim toda a bike Então vem cá, eu peguei essa bike aqui usada só pra vocês entenderem Então tá bem suja, eu vou pegar um paninho aqui Porque a gente vai precisar dele Então, olha lá Dá uma olhada, essa bike ela não é tão usada É uma bike assim, relativamente nova Deve ter algo em torno de 3, 4 meses de uso E se você olhar nela aqui, ó Aqui dentro Dá uma olhada aqui dentro Tá vendo? O quadro tá bem periricado aqui, né? Bem... A pintura tem vários descascadinhos Isso é bem comum de acontecer Inclusive, talvez você vai olhar na sua bicicleta e já tem isso aqui E isso acontece por quê? Porque na estrada de chão ou na trepidação A corrente, ó Ela acaba batendo no quadro E essa vibração faz com que aconteça isso De riscar todo o quadro Isso aqui é algo que você pode comprar já pronto Existem alguns protetores prontos Que você compra de velcro E coloca no quadro E existem algumas formas também de você fazê-lo em casa Que às vezes fica até melhor do que os comprados prontos Principalmente que os comprados prontos Ele vem numa medida Se o seu quadro é mais fino que aquela medida Ele fica solto Se o seu quadro é mais grosso Ele não consegue abraçar todo o quadro ali Então, nesse vídeo Basicamente eu vou te ensinar como fazer isso em casa Então vamos lá Pra isso você vai precisar dos seguintes itens Uma câmara de ar velha Então você vai usar igual essa nossa aqui Pode estar com remendo, enfim Uma fita isolante E Tesoura Boa Tem que ser uma tesoura boa Não vai pegar aqui as tesourinhas de plástico Pelo amor de Deus Pega pelo menos a tesoura que funcione Porque senão você só vai passar raiva Então vamos lá Deixa eu te explicar Pra começar Você vai tirar a roda da bicicleta Então Pra ficar mais fácil Aqui eu tenho esse cavalete Mas se você não tiver o cavalete Você pode pendurar a bike em algum lugar Ou fazer até mesmo no chão Vai te dar um pouco de dor nas costas Mas é o que você tem Enfim Você vai tirar a roda da bicicleta fora Nesse caso aqui Vamos sacar ela fora Pronto Roda tirada E você vai limpar Toda a extensão do tubo Você pode até Desengatar a corrente aqui Ou colocar na engrenagem grande Lá Pra ela não ficar te atrapalhando Né Eu costumo até Desengatar ela aqui Pra ela ficar mais solta Né Então ela fica lá É... Solta Dá pra jogar até um pouco pra cima Enfim É... A forma que você achar mais fácil Vamos lá Olha a mão O jeito que tá Pô Olha o jeito da minha mão Dá um like no vídeo aí Pelo menos, né Só pra... Dar aquela moral Enfim Beleza Roda tirada E você vai agora Pegar a câmara de ar Vai cortar É... O bico fora Então Vou tirar aqui O bico fora Faço Um corte Dos dois lados Do bico E você vai perceber Que a câmara de ar Após se tirar o bico fora Ela vai ficar dobrada Né Ela tem tipo um vinco Que é quando ela vem de fábrica Ela vem dobradinha Né E isso forma Essas quinas E depois que você É... Tirar A parte do bico fora Você vai cortar Exatamente nessas quinas Né Dos dois lados da quina Então Eu vou cortar aqui rapidinho A gente vai Pular essa parte Porque isso aqui É... Não tem nenhum segredo É isso aí galera Câmara cortada Então cortei em duas partes Provavelmente você vai usar Só uma dessas É... Geralmente eu acabo usando Aqui não tem remendo Mas essa tem remendo Nos dois lados Só que esse remendo Tá quase no final Provavelmente não vou precisar De tudo isso Então eu vou começar Com essa daqui É... Aqui nessa ponta Porque esse outro remendo É aqui no meio Mas Você pode até guardar Essa parte Pra um eventual uso Depois Porque você vai perceber Que a corrente Ela gasta muito Isso aqui Então conforme Ela vai batendo Talvez com o tempo Ela acaba rasgando E você vai precisar Novamente E a câmera Tem que ser uma câmera Bem elástica Feito isso Você vai limpar A câmera de ar Porque por dentro Ela tem uma espécie De talco Né Aqui está sendo Para ser um pouco Mais rápido Estou fazendo isso Para ser um pouco Mais rápido Para você ver Como que funciona Aqui no caso Da câmera de ar Então pronto Limpei Olha que legal O remendo Por dentro Pessoal Esse remendo Ele estava funcionando Olha aqui Como que fica Por dentro Bem massa Mais para frente Eu vou explicar Para vocês Como que funciona O processo De remendo Então O que é o remendo Realmente Pronto Câmara limpa E vamos começar Lá O nosso Adaptação A nossa adaptação Para isso Você vai Enrolar Ela aqui No quadro Desde lá De trás Onde Começa A primeira volta Você vai dar Mais esticadinho Então coloca lá Estica ela E roda lá Pera aí File aqui Pessoal Esse início É a parte Mais complicada Porque você Tem que enrolar Ele de forma Com que ele Não fique Muito Travado Muito aqui Embolado Vamos falar assim E aqui é onde Tem a corrente Então fica Um pouco mais difícil De você fazer Isso aqui Mas após Você ter feito O início Como eu estou Fazendo aqui Você vai ver Que depois Vai ficar mais fácil A pior parte É a parte Realmente Que você vai Começar ali Onde a câmera Não tem tanta Aderência E Ela acaba Girando Pronto Passou a primeira volta Sempre você Dá duas voltas Ali no início E você vai Para o restante Então vamos lá Continua Nesse caso Eu deixei a parte De fora da câmera A parte Que era em contato Com o pneu Para fora Mas isso aqui Não quer dizer Muita coisa Legal lembrar Que eu geralmente Passo Uma dica legal Eu passo metade Pelo menos A outra O lado de lá Ele tem que estar Na metade Da câmera Para mais Isso para ficar Mais reforçado Ou seja Dá mais de uma Uma camada De câmara de ar Por volta Então aqui Sempre Vou passando Nesse formato Para com que Cada volta Tenha mais De uma camada De câmera de ar Então isso Vai dar Mais resistência Para o meu Protetor de quadro Então vamos lá Vou fazer Esse sistema E logo mais A hora que chegar Lá no final Eu mostro para vocês Aqui você vai fazer Até mais ou menos Essa altura Olha o jeito Que está a minha mão Meus braços Já está tudo Engraxado Então deixa o like No vídeo Galera Aqui eu cheguei Numa parte Onde tem Uma escrita Da câmera de ar Se eu tivesse feito Ela ao contrário Não teria A ser escrita Então deixo Essa dica Para vocês Mas como Teve a escrita Eu vou passar A câmera de ar Bem em cima Da escrita A outra parte Que daí ele vai ficar Todo pretinho Então aqui A gente elimina A parte da escrita Através Da técnica Aqui na hora De enrolar Só que aqui Vai ficar um pedacinho De remendo Logo vocês vão ver Que vai ficar Um pedaço De remendo Isso é uma questão Mais estética Se a gente tivesse feito O contrário Como eu falei Para vocês Do lado avesso Da câmera Não ia ficar Esse remendo Aparecendo Chegou no final Pessoal Pronto Está lá A câmera Enrolada Até o final Até essa região Aqui Depois disso Eu vou Usar A fita isolante E a tesoura Novamente A tesoura Eu vou cortar Então Vou terminar aqui Vou fazer o corte Cuidado Cuidado para ela Não desenrolar Então Sempre que você For fazer Você toma cuidado Para não desenrolar Porque senão Você perde Todo o seu trabalho Faça o corte Lá na câmera de ar Lembrando Que a tesoura Tem que ser Uma tesoura boa Como eu falei Para vocês Senão você vai Ficar se incomodando A fita isolante Está no chão Mas E agora A gente vai fazer O trampo Ponta da fita isolante Começa Lá na ponta Da emenda Da câmara Com o quadro Aqui E enrola A fita isolante Para prender Esse final Da câmara de ar Bem travadinho Bem presa Para ficar Um negócio Bem interessante Herbert E se eu passar Só a fita isolante No quadro Pessoal Não aguenta Então a fita isolante Se você passar Só ela no quadro Não aguenta A câmara de ar Ela é bem mais resistente Mais forte Então você pode Passar a fita isolante Só aqui no final Só onde Ela tem aqui A finalização Ou você pode Também Para dar um acabamento Legal Que nem nesse caso Aqui Que ficou O remendo Aparecendo Você pode passar A fita isolante Em toda a extensão Do quadro Então isso vai fazer Que dê um acabamento Bem interessante E dá um reforço Também para Câmara de ar Então vamos lá Olha que legal Aqui falta um pedacinho Então vamos lá Continuar Fita isolante Novamente a tesoura E finaliza lá Em cima Da fita isolante Isso vai dar Um acabamento legal Pronto Protetor do quadro Instalado Não vai ter mais Problema de riscar O quadro Se eventualmente Você for vender A bicicleta É só você tirar Fora E está pronta A bike Para vender Para passar Para frente Enfim Não vai ficar Riscado E outro detalhe É que também Vai eliminar O atrito O barulho Então isso aqui Quando você entra No estrada de chão Vira uma barulheira Fica batendo O tempo todo Então essa câmera De ar Para ela ser a borracha E a fita isolante Por cima Evita esse barulho Essa bateção Que parece aqueles carros velhos A hora que você entra Na estrada de chão Então isso é muito importante Espero que eu tenha Ajudado você Espero que isso te ajude Em relação a sua bike Você ter uma conservação Um pouco mais da bike E vai lá no grupo Do WhatsApp Vai estar bem legal A live Como eu já falei No começo do vídeo Espero que você tenha gostado Não se esqueça De deixar o like No vídeo Olha o estado Que eu fiquei Pô Merece pelo menos No like Like no vídeo Se inscreva no canal Valeu Fica com Deus E até mais E até mais